Fala pessoal, vamos lá fazer um videozinho desse carro aqui ó, esse daqui é um Nissan Sentra Esse Sentra vai do modelo 2014 até 2019, 2020, alguma coisa assim Aqui nós fizemos a instalação de uma central multimídia Icon Atom Proton Tá, que é uma octa-core com 3GB de RAM, 32GB de memória Tela KLED, tá, full touch de 9 polegadas O cliente pegou o nosso telefone na internet E veio conhecer o produto e acabou optando pelo mesmo Ele tinha ido inclusive numa loja de um amigo dele Onde o cara falou que tinha Kronos e que Kronos era bem superior a Icon Que a Icon não tem comando de voz que a Kronos tem O que é uma mentira porque a Icon foi a primeira a lançar Eu nem sabia que a Kronos tinha, fiquei sabendo porque ele falou Abrir rádio Fechar rádio Abrir navegação Fechar navegação Então a Icon não tem comando de voz, tá galera? Segundo o amigo dele É... É o que eu tava falando com ele o seguinte O que que acontece muitas vezes quando você vai comprar a central num lugar? O cara vai te vender o que ele tem Então se ele não tem acesso à Icon Até uma Advance é melhor que a Icon Ou uma Music Entendeu? São centrais bem simplesinhas que o cara só tem ela pra vender Ele não vai falar que ela é pior que a outra que ele não tem pra vender Isso é meio de praxe A gente aqui não tem esse tipo de coisa Então é o que eu falei pro cliente A Kronos não é ruim Nunca falei que a Kronos é ruim Só que ela jamais é superior à Icon Esse é o ponto O que que a Icon oferece? Tela KLED, 3GB de RAM, 32GB de memória A Kronos é 2GB de RAM A tela é Full HD A da Icon já é KLED A da Nimos é OLED Então não é vender por conveniência É vender o que o cliente está procurando Então se o cliente quer um equipamento bom Você vai oferecer pra ele um bom Se você não tem acesso, paciência Mas falar, denegrir a imagem de outros equipamentos Pra tentar vender seu peixe Eu particularmente não acho legal Não sei que a central seja muito ruim Mas muito ruim mesmo Aí eu até costumo falar um pouco Mas não é o caso A Icon é boa A Winca também é boa A Nimos é boa Mas você tem aí uma escadinha, vamos dizer Na minha opinião A Icon Hoje A Icon E Nimos E o Inca Estão basicamente no mesmo nível A Icon se sobressai um pouco Mas são as melhores centrais do mercado Vamos dizer A Kronos está abaixo Isso é óbvio Mas não é porque eu não tenho pra vender não Eu não tenho pra vender porque eu não quero Porque já ofereceram pra gente Ser revendedor deles E a gente não quis É uma opção nossa Tá Então é isso aí Beleza Então fica aí o alerta pra vocês aí nesse sentido Aqui é o Android 10.0 Lembrando que a Icon É a única empresa que faz A atualização da versão do Android Tá Então Que eu saiba Das outras marcas Nenhuma faz Mas a Icon faz Mas a Icon faz Então você tem a Aí sabe que lá na frente A Icon lançar a atualização Você vai poder atualizar Gratuito Sem nenhum custo Sem gasto Absolutamente nenhum Beleza Esse carro aqui Particularmente Ele tem Dois tipos de moldura Tem essa moldura Onde A central Encaixa aqui Troca-se toda essa parte Do duto do ar Tudo E tem uma outra moldura Que você só troca a parte do rádio Tá Que aí ela fica um pouquinho Mais pra dentro E um pouquinho mais pra baixo Ela fica aqui no limite Aqui ó Do ar condicionado Não cobre o comando do ar Não cobre nada Tá Mas ela tem um posicionamento diferente O cliente optou por essa daqui Que como ela é black piano Fica tudo black piano Tá ok A outra também é black piano A gente tem vídeo Inclusive De uma De uma core instalada Num centro Fica muito legal Eu particularmente gostei Mas o cliente queria que ficasse Tudo preto Então nós colocamos Essa daqui pra ele Beleza Android 10.0 Ela tem o comando de voz Que é o Adam Voice Que eu passei pra vocês Que eu já fiz aqui A demonstração Tem o Apple CarPlay E o Android Auto Então você tem aqui Você plugou o celular Via cabo Ele vai fazer A parte do Do Android Auto Do Apple CarPlay Lembrando Android Auto Via fio CarPlay Você tem via fio E via sem fio também O CarPlay Pra você usar sem fio Você vai conectar ele A primeira vez com fio Ele vai configurar E depois você conecta Ele sem fio Normal Você só entra no iPhone E aciona ele Ele vai fazer a conexão Tá bom Então você tem essa opção Na Proton também Tanto o AirPlay Com frio O CarPlay Com fio E sem fio Tá Aqui é o cardápio De apps Que são os aplicativos Que já vem instalados Na central Netflix Google Chrome Ferramentas de pesquisa Google Facebook Facebook Eze Youtube Spotify Esses aplicativos A gente tem cliente A gente tem cliente Que instala o aparelho Full HD Full HD Imagem perfeita A Icon Tem a melhor TV Do mercado Tudo Aí ó Perfeitinho Tá Lembrando que a Icon Tanto a Icon Animos Quanto a TwinCam É você compra com TV Você tem a opção de comprar com TV Sem TV Ou com TV digital normal Tá bom A S300 Que tá chegando pra nós Ela já vem com a TV Full HD embutida Ela vai vir com preço bem legal Android 10.0 Deve tá chegando pra gente Na próxima semana A Icon Atom Core A gente tá zerado No estoque Mas hoje é dia 25 de novembro De 2021 Mas na próxima semana Já está chegando A Icon Atom Core Mais A Icon Atom Pro Atom Pro A gente ainda tem umas 20 unidades No estoque 20 ou 25 se eu não me engano Tá bom TwinCam e Limos A gente tenha vontade Vai chegar a S300 Mais com TV Full HD Android 10.0 Apple CarPlay Android Auto E é isso aí galera À medida que for chegando As novidades A gente vai passando pra vocês aí Tá chegando a multimídia Da Volvo XC60 Fiat Bravo E Fiat Argo Linha Atom Atom e Nimos Em alguma delas Tá bom No Bravo Acho que vai vir Nimos também Na Atom Acho que é só No 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 Argo É só Linha Atom Tá bom Então assim que chegar também Eu divulgo aqui pra vocês Tá Argo de 10 polegadas E Fiat Bravo É Que eu saiba Ninguém tem Beleza Então é novidade Chegando aí À medida que for chegando A gente vai informando vocês Tá bom Qualquer dúvida Chama a gente no WhatsApp 011 94 700 9562 Se quiser vir pessoalmente A nossa loja Rosanzibar 88 Na Casa Verde Se quiser comprar pelo site www.insanosgaragem.com.br Então tá aí ó Nissan instalado Só agradecer Valeu